Olá, uma informação para você que usa gasolina, diesel, o gás de cozinha, que hoje o botijão de gás está a mais de R$ 60,00, a gasolina em alguns lugares a mais de R$ 5,00, o diesel a mais de R$ 3,00, uma informação para você, para que juntos nós possamos analisar e enfrentar esse governo golpista, entreguista do nosso patrimônio, das nossas riquezas. O último leilão feito para vender do petróleo, o governo vendeu o barril de petróleo a menos de R$ 1,00. Lembrar que um barril de petróleo contém 158 litros de petróleo, vendeu as nossas reservas, importantes reservas nacionais, a previsão é feita normalmente abaixo do que é o valor real, pode ter mais petróleo do que eventualmente foi entregue, mas o que está saindo, o preço do petróleo brasileiro entregue para as multinacionais, é menos de R$ 1,00. Num país onde se paga a gasolina, repito, a R$ 5,00 ou mais, o diesel a mais de R$ 3,00, o botijão de gás a mais de R$ 60,00. Esse governo golpista está entregando o nosso país, além de nós perdermos o nosso petróleo, a nossa energia, é importante também salientar que está contido nos negócios de petróleo, nas nossas reservas de petróleo, valores que serão destinados, que deveriam e que devem ser destinados para a educação. Vender o petróleo, entregar o petróleo para as multinacionais desta forma, significa nós termos menos recursos na educação, menos recursos na saúde, menos recursos na energia, menos soberania nacional. Isso é absolutamente inaceitável e nós temos que juntar todas as forças de todos os brasileiros, de todos os cantos desse país, para dizer não a esse governo golpista.